MÚSICA Chegou o Natal A estrela do Oriente nos dá um sinal Nasceu em Belém O Rei e por Deus concebido, então é Natal E o anjo hoje vem nos dizer Jesus também pode nascer Na vida de todo que crê Noite de luz José e Maria na gruta recebem Jesus Noite feliz Belém é o teu coração, é o anjo que diz Que o anjo vem nos alertar Que devemos nos preparar Pra quando o Cristo chegar Natal, Natal do cristão De todos sem distinção Do jovem, criança, do velho, do rico, do pobre, dos homens de bem Natal, Natal do cristão De toda trem sou religião De todos os seres, as águas, a terra e de todo o universo Amém Noite de luz José e Maria na gruta recebem Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Belém é o teu coração, é o anjo que diz Que o anjo vem nos alertar Que devemos nos preparar Pra quando o Cristo chegar Natal, Natal do cristão De todos sem distinção Do jovem, criança, do velho, do rico, do pobre, dos homens de bem Natal, Natal do cristão De toda trem sou religião De todos os seres, as águas, a terra e de todo o universo Amém Natal, Natal do cristão De todos sem distinção Do jovem, criança, do velho, do rico, do pobre, dos homens de bem Natal, Natal do cristão Natal, Natal do cristão De toda trem sou religião De todos os seres, as águas, a terra e de todo o universo Amém Natal do cristão O Copenhague O Nelson Obrigado.